Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre misturas. Acompanhem comigo! Então, na natureza, nós podemos encontrar misturas. As misturas podem ser classificadas em dois tipos, homogêneas ou heterogêneas. E qual é o critério que é utilizado para fazer essa classificação? O aspecto visual. Então, vamos perceber o termo, a palavra homogênea? Vejam o prefixo, homo, igual. Observem agora a palavra heterogênea. O prefixo, hétero, diferente. Então, igual, diferente, é o aspecto visual. Quando eu vejo um único aspecto visual, ou quando eu visualizo, eu vejo várias coisas. Vamos ver na prática? Observem essas duas imagens. Na da esquerda, nós temos uma representação de uma mistura do tipo homogênea. No caso, a água. A água que nós bebemos, que nós ingerimos no nosso cotidiano. Se nós enchermos um copo, por exemplo, com água, e você ficar olhando, fica encarando esse copo com água. Você vai perceber fases diferentes? Você vai perceber camadas de elementos diferentes? Não. Tudo que compõe na água está muito bem misturado. E você vê uma coisa única, aquele líquido transparente. Mas olhem a imagem da direita, heterogênea. Nós misturamos óleo de cozinha com água. A diferença de densidade, a água fica embaixo, o óleo é menos denso, fica sobre a água. Eu posso até pegar uma colher e misturar, misturar, misturar muito bem. Mas se eu deixar descansando por um tempo, eles novamente voltam a se separar pela densidade. Aqui, visualmente, o aspecto visual, eu percebo duas coisas distintas. Eu percebo aonde começa a água e aonde começa o óleo. Então, é uma mistura do tipo heterogênea. Diferente. Diferentes aspectos visuais. As misturas, então, homogêneas, também podem ser chamadas de soluções. E elas apresentam apenas uma fase. Por isso, não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que compõem. Fase é essa característica de visualizar uma ou mais partes. Olhem esse exemplo. Na imagem da esquerda, nós temos um copo com água, um becker, que é o copo do laboratório, com uma pessoa colocando um pozinho azul. Então, a água é o nosso solvente. O pozinho azul é o nosso soluto. Mistura, mexe muito bem. Nós temos a imagem da direita. Uma única fase. Você consegue perceber que a água ficou colorida? Ficou azul? Você consegue diferenciar aonde começa a água e aonde começa o pozinho? Tá tudo uma coisa homogênea, bem distribuído. Então, o que é fase? Não é videogame, não é passar de fase lá no joguinho. É cada parte uniforme que pode ser reconhecida em um sistema. Ou seja, quando nós misturamos aquela água com aquele pozinho azul, nós percebemos uma única fase, porque está tudo uniforme. Sistema é o nome dado para especificar uma porção limitada da matéria que nós devemos estudar. Então, nesse caso aqui, olha a imagem da esquerda. Água mais sal. É o sal de cozinha. Colocou uma pitadinha de sal e misturou muito bem. Então, essa representação aqui é um sistema. Esse becker com água e sal é um recorte, uma porção limitada do meu estudo. Só vejo uma coisa. Eu não sei aonde começa o sal e aonde começa a água. É uma mistura do tipo homogênea. Já água e óleo também representam um sistema. É um recorte, é uma porção limitada que eu estou estudando. Vejo a parte amarelinha com o óleo e vejo a parte transparente com água. Duas coisas, duas fases. Ou seja, é uma mistura do tipo heterogênea. Em uma solução, ou seja, numa mistura homogênea, o material presente em maior quantidade é o solvente, que na maioria das vezes é a água. E aquilo que nós colocamos, misturamos no solvente, nós chamamos de soluto. Voltamos para aquela situação do becker com água e aquele pozinho azul. A água é o solvente, vai dissolver o meu soluto. Percebem na imagem? Nesse vídeo, nós falamos sobre misturas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!